E o bar e restaurante IP Rosa também vai participar da caravana Viação Cipó Experimenta. E hoje ela preparou pra gente um pastel de angu e também uma costelinha com molho barbecue. Tá tudo muito gostoso e o prato do festival também vai ser surpreendente, eu tenho certeza. E vocês, é claro, virão conhecê-lo. Por enquanto, eu vou experimentando esses aqui, estão deliciosos. Tchau, tchau.